Um recomeço pra lá de especial. Danilo agora curte a filhinha Ana Cláudia de cinco meses. Ela nasceu quando ele estava internado e tem sido um estímulo. A mãe do jovem não cabe em si de felicidade. É uma alegria imensa, é só alegria que eu tenho a agradecer demais, gente demais, demais. Só tem que agradecer, porque hoje eu estou com meu filho e meu filho curado. Claudirene e Dalmin, pais de Danilo, procuraram a Record TV Goiás no começo do ano para conseguir uma ajuda para o filho viciado em drogas. Danilo era usuário de crack há mais de um ano e já representava um perigo para a família inteira. As cicatrizes no corpo da mãe são lembranças dessa época difícil. Nossa reportagem mostrou o desespero dela, que chegou a acorrentar o filho dentro de casa com medo do pior. Eu entrei no desespero mesmo, caçando vaga e não tinha vaga para ele, numa clínica compulsória. Porque aí no caso tinha que ser uma clínica compulsória. Que ele ficasse lá mesmo, porque essas que ficam só à vontade, né? Ele, de um dia para o outro, as pessoas que usam, eles sentem vontade e vai sair para usar. Bom, o Danilo recebeu alta ontem da clínica e hoje a gente já fez questão de vir aqui para ver como é que está a família. Aliás, a família se mudou. Resolveu deixar tudo para trás. A casa antiga, que tinha muitos traumas, muitas histórias, resolveram deixar tudo para trás. Vida nova, vida nova para o Danilo, que está aqui cheio de saúde, né Danilo? Como é que está sendo para você recomeçar? Uai, eu só tenho que agradecer, né? O doutor Vilmar, que tem me dado essa vaga, a clínica dele. E agora eu estou bem melhor. Saí ontem e estou bem melhor. E como que foi para você esse tempo lá? Claro que não foi fácil, né? É um período difícil. Mas você aprendeu muito com isso? Aprendi lá, tinha os cultos evangélicos, aprendi muito, tinha um psicólogo, terapeuta, aprendi muito. Quero você ir no consultório, né? Para estar fazendo isso, você, sua família, para me ver essa alegria que está aqui. Doutor Vilmar é o responsável pelo tratamento de Danilo. Depois que a Record TV Goiás mostrou o vício do jovem, ele ofereceu uma vaga na clínica Árvore da Vida, onde Danilo ficou internado por sete meses. Ele recebeu também amor, recebeu carinho, recebeu compreensões, né? Por mais de momentos daqueles súbitos de intoxicações, de agressividade, ele não foi, a resposta não foi agressividade, a resposta foi acolhimento. Então, por isso que ele aderiu ao tratamento, por isso que ele teve essa evolução positiva dessa forma. Apesar da alta, Danilo ainda vai receber acompanhamento médico todo mês. Uma doença que é tanto física, ela é mental e ela é espiritual também. Então, ele vai ter que fazer esses acompanhamentos para que ele possa estar defendendo a vida dele, né? Mas no que depender do amor da família e da força de vontade do jovem, recaídas nunca mais. Nós choramos muito de tristeza, hoje nós choramos de alegria e, graças a Deus, nós estamos totalmente aliviados. A sua mãe chegou ao ponto extremo de te acorrentar. Hoje você consegue enxergar, você tem consciência de que isso foi por amor? Consigo sim, eu dou graças a Deus para minha mãe, porque senão eu não estava nessa vida até hoje. Vai passar o fim de ano em casa com a família? Passar o fim de ano em casa. Recebeu uma alta, está super feliz. Demais a conta. Vamos para ver os dois. Vamos nós. Vamos lá.